Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, eu estou passando aqui rapidamente, são exatamente 8 horas e 20 minutos e estou aqui gravando esse vídeo para vocês aqui com urgência para falar que o Mercado Pago ainda está aprovando muita gente na função crédito e no cartão Recebi aqui alguns prints agora há pouco de alguns inscritos do nosso canal que foram aprovados na função crédito Alguns aí estavam com quase um ano de conta no Mercado Pago E finalmente, só agora conseguiram a função crédito no cartão E sem muita enrolação, depois desse vídeo, corre lá no teu e-mail, corre lá no teu aplicativo do Mercado Pago e observe se tem alguma oferta de limite disponível para você Bom galera, aí na tela como vocês podem ver, esse cliente na verdade recebeu um aumento de limite que foi de R$900 para R$1.600 na função crédito do Mercado Pago E o próximo print do nosso colega aqui falou o seguinte Não é um não, mas o Mercado Pago me surpreendeu hoje com R$500 de limite no cartão de crédito O próximo print, o meu limite é de R$3.200 E uma observação, sou negativado E o próximo print aqui pessoal, esse outro inscrito também, que foi aprovado aí Diz que já tem uns 4 dias que recebeu esse limite de R$800 no cartão de crédito Mercado Pago Então nesse mês de setembro o Mercado Pago continua assim, liberando a função crédito e também liberando o aumento de limite para vários clientes Então corre lá no seu aplicativo, confira também o seu e-mail se chegou para você alguma novidade Tá aí pessoal, um vídeo rápido apenas para compartilhar com vocês essas informações aí a respeito do Mercado Pago A respeito do aumento de limite no cartão de crédito e também da liberação da função crédito E antes de finalizar o vídeo, quero saber Você foi notificado com o aumento de limite ou com a função crédito no cartão Mercado Pago? Qual foi o limite liberado? Deixa aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade Como vocês observaram aí, até negativados ainda continua sendo aprovado no cartão de crédito E lembrando que se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para você participar e trazer conosco de forma totalmente gratuita Te espero lá Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo Tchau